Será que esse peixe realmente é um terror conforme mostra o nome dele, né? Green Terror, será que ele é isso tudo mesmo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre ele nesse vídeo. E desde já gostaria de agradecer ao inscrito Henrique, pois foi sugestão dele de vídeo. E para vocês que querem sugerir mais vídeos aqui para o canal, por favor, podem ficar à vontade. Não tem problema, podem sugerir à vontade. Se estiver no nosso alcance, vamos pegar a ideia, transformar em vídeo e dar os devidos créditos, tá bom? Então, muito obrigado pela sugestão, tá bom Henrique? Vamos falar um pouquinho sobre o peixe Green Terror, que é um cara aí muito conhecido no aquarismo. Eu pessoalmente acho lindo demais. Na minha opinião, é um dos ciclídeos mais bonitos que tem no aquarismo, né? Devido a sua coloração belíssima, desde novinho a gente já pode perceber um padrão de coloração incrível deles. E à medida que ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, mais cor ele vai botando, né? Principalmente quando vocês dão uma boa alimentação para eles, né? Aquela ração de ótima qualidade. A água está dentro dos parâmetros corretos, que por sinal, eles vivem aí numa faixa de pH de 6.6 a 8.0. Então, é um peixe aí que beira ao ácido, mas predominantemente está ali mais para o alcalino, tá? É onde o animal se sente bem dentro desse range. É um range interessante. Então, dá para ter tanto no levemente ácido, quanto no alcalino, tá? E a temperatura é um peixe de águas mais quentes. Ele gira em torno dos seus 24 a 30 graus. É um peixe aí que desperta muitas controvérsias, né? A galera fala muito sobre o comportamento desse peixe e tem muitos debates a respeito dele, né? E no final das contas, a galera aquarista não consegue chegar num resultado final, porque tem muito fator de experiência pessoal, né? Eu, por exemplo, já tive um Green Terror e não foi uma experiência muito interessante, na minha opinião. Era um peixe lindo, eu adorava ele, mas infelizmente ele agredia todos os outros peixes dentro do aquário, tá? Ele, infelizmente, até mandou um Oscar meu para o outro mundo. Para vocês terem uma ideia que esse peixe, no meu caso, minha experiência, tá? Na minha vivência com esse animal, ele realmente fez jus ao nome dele, Green Terror. Mas existem aí outros exemplares que não tem nada de terror neles, tá? Muito pelo contrário, são peixes extremamente pacíficos, o que é ótimo, né? A gente torce muito para que isso aconteça, porque assim a gente consegue colocá-los com outros tipos de animais ali dentro, né? Vocês podem até colocar com outros ciclídeos do mesmo porte, é claro. Vai muito do indivíduo para indivíduo, né? É um ciclídeo aí que desperta amor e ódio, por assim dizer. Então, assim, vai muito do fator sorte também. E também tem muito da questão do tamanho do aquário, tá? Por exemplo, tem Green Terror que ele se dá muito bem, ele vai ter um comportamento excepcional em aquários espaçosos, né? Em contrapartida, se pegar esse mesmo Green Terror e colocá-lo em um aquário pequeno, vocês terão um comportamento completamente diferente, onde ele vai começar a atacar os outros peixes, vai fazer miséria ali dentro. Então, realmente é um fator muito de sorte do indivíduo também, né? Vai muito da experiência pessoal de cada aquarista. Então, é muito difícil a gente chegar, ter uma conclusão sobre esse animal, falar, não, ele é manso, pode ter dentro do aquário com tranquilidade. Nesse ponto, nós temos que assumir. É difícil a gente dizer realmente se é ou não é manso. Temos que testar, colocar dentro do aquário e observar, né? Então, preferencialmente, vocês precisam pegá-lo pequeno, né? Eu cometi um erro de pegar adulto já, né? Peguei já um macho bem desenvolvido. Ele tinha até um cocão já, já estava bem desenvolvido. Já estava ali na faixa dos seus 20 centímetros, que é o tamanho que o Green Terror fica, né? Ele vai aí dos seus 20, 25 centímetros. Alguns exemplares podem chegar até os seus quase 30 centímetros. Então, é um ciclídeo grande, que tem muita imponência dentro do aquário, né? Mas é claro que não são todos que atingem esse tamanho todo. Geralmente, eles estacionam ali entre 20 a 25 centímetros, tá? Mas existem aí exemplares que passam desse tamanho, tá, galera? Então, vai depender bastante também das condições da água, da genética do animal, a alimentação, enfim, uma série de coisas, tá? Se eu tivesse trago um Green Terror pequeno, no tamanho dos Oscars, né, que eles estavam na época, talvez eu não tivesse tido problema nenhum e hoje em dia eles estariam lá todos juntos dentro do Aquário Jumbo, né? Mas, vai saber, de repente também não ia dar certo. É uma incógnita, né, galera? Então, assim, o aquarismo nunca é uma ciência exata. Por isso que eu até que estou falando para vocês que é muito impreciso a gente saber sobre esse peixe. Ele realmente desperta muitas discussões, né, entre os aquaristas. Se vocês têm Green Terror, se vocês já tiveram, deixem aqui nos comentários, tá? Deixem aqui o relato de vocês até para poder ajudar outros aquaristas. Porque eu sempre falo isso aqui no canal. Sempre peguem informações de tudo quanto é lugar que vocês possam absorver. Nunca pegam sempre uma informação de um lugar. sempre tentem pegar o máximo possível de informações. Então, eu sempre gosto de pedir para vocês deixar um relato de vocês aqui embaixo, porque a galera que tem curiosidade de saber, de adquirir um peixe como esse, poder dar uma lida, estudar um pouco sobre o animal, porque isso é muito importante, tá? Bom, e litragem? Qual a litragem ideal para ter um Green Terror? Bom, muitas pessoas recomendam um pet fish, por exemplo, num aquário de 200 litros, por exemplo. Esse aqui é um aquário de 200 litros, né? Então, a galera recomenda para um exemplar adulto, tá? Um filhote, vocês podem colocar aí com outros peixes, tipo desse tamanho aqui, um Politeros. Podem colocar com Maruanã, como está ali. Ele na fazenda filhote, não tem problema. Até porque muitos aquaristas têm aquários de 200 litros com uma engorda, né? Para pequenos monstros, né? Que se tornarão no futuro. Então, deixar na engorda até crescer, atingir um tamanho bacana e, enfim, colocar num aquário maior. Mas, como pet fish, a galera recomenda, por exemplo, adulto num aquário de 200 litros ou, então, um casal, tá? Um casal também fica legal. Para quem quer reproduzir esse ciclídeo, um aquário de 200 litros ficaria legal. Para comunitários, que é o que a gente costuma gostar de colocar, né? A gente quer ver vários peixes nadando ali, inclusive um Green Terror. Então, qual ele traz recomendada para um Green Terror em comunitários com outros peixes, né? Bom, eu recomendo um aquário a partir de 400 litros, né? O dobro desse aqui. No mínimo. Pelo menos na minha opinião, tá, galera? Não é uma regra absoluta. Eu não sou o senhor da verdade. Eu só estou dando apenas um horizonte. Expondo a minha opinião. Então, vocês podem colocar aí a partir de 400 litros em comunitários e peixes compatíveis. Podem colocar junto com osca, com polipteros, tipo senegalos aqui, ó. Então vendo? Podem colocar com severo, podem colocar com cascudo. Peixes, assim, bem mais tradicionais que a gente pode encontrar com certa frequência em lojas de aquarismo. Então, fica legal uma fauna assim dentro de um comunitário. É claro que quanto maior o aquário for, muito melhor, né, galera? Então, se vocês puderem oferecer um espaço ainda maior, tipo 500 litros, 700, 1000, enfim. Aí vai depender, é claro, do tamanho do aquário de vocês, beleza? São animais onívoros, então eles comem de tudo um pouco. Sempre ofereçam rações de ótima qualidade, tá? Podem servir alimentos vivos também, como, por exemplo, larva de mosca, artémias, bloodworms, enfim. Tem gente que dá até peixinho vivo, né? Eu não gosto muito, tenho uma certa pena, mas não tem nada contra quem faça isso, tá? Até porque faz parte da alimentação de peixes grandes, comer outros pequenos, então tudo bem. Mas vocês podem dar filé de peixe também, tá? Filé de peixe é uma coisa que eu costumo dar para os meus carnívoros daqui de casa, até para onívoros também. Podem dar camarão, né? Aqueles que a gente compra em peixaria, tem camarão congelado, não tem problema nenhum, lavem direitinho, limpem certinho, é só alegria, tá? Como a gente pode distinguir quem é macho, quem é fêmea nessa brincadeira? Bom, quando são filhotes, é bem difícil de descobrir. Então vocês vão conseguir descobrir à medida que eles forem crescendo. Por exemplo, o macho, isso vale para muitos ciclídeos, né? Então é um padrão, assim, para vários ciclídeos. O macho, ele tende a ter a nadadeira dorsal muito maior, mais pontuda também, e a coloração geralmente é mais vibrante, né? É aquela cor mais forte, até para poder atrair a fêmea para ele, né? A fêmea também tem uma coloração muito forte, mas ela é um pouquinho só mais apagada do que o macho. Então a parte mais fácil de descobrir é olhando a nadadeira dorsal, né? Aquela parte de cima, assim, do peixe. E o macho também, ele tende a ter um coco na cabeça dele, um pouco mais alongado, né? Um pouco mais chamativo. Tudo isso é para chamar a atenção das fêmeas, né? Onde elas vão escolher ali o macho para poder fazer aquele ritual e então reproduzir. A reprodução deles é feita assim como todos os outros ciclídeos, né? O macho e a fêmea, eles vão fazer aquela dança deles, né? A fêmea vai depositar os ovos em troncos, no substrato, onde ela achar interessante, né? E depois o macho vai realizar a fecundação desses ovos. Então, os ovos são eclodidos e assim os pequenos green terrores nascem, né? Os alevinos. E eles são protegidos pelos pais. Então, épocas de reprodução, esses peixes ficam extremamente agressivos. Eu não recomendo muito que vocês reproduzam esse peixe em aquários comunitários, porque vocês terão, provavelmente, vários problemas de brigas ali dentro. Eles vão proteger a prole deles a todo custo, vai bater forte nos outros peixes e, de repente, os outros peixes podem revidar também a agressão e causar uma briga muito feia dentro do aquário. Então, querem reproduzir? Tem espaço para poder colocar os alevinos? Beleza, não tem problema. Tentem separar, colocar num aquário separado, apenas com o macho e a fêmea ali dentro, para vocês terem aí uma reprodução tranquila e menos estresse para o casal, tá bom? Bom, a decoração do aquário é indiferente, tá? E o mais interessante é que vocês podem colocar plantas. Às vezes, o Green Terror pode mexer, futucar um pouquinho a planta, mas, em alguns casos, ele não representa nenhuma ameaça para as plantas. Então, na dúvida, coloquem plantas de folhas resistentes, como, por exemplo, a Núbia lancelata, que é uma planta bem resistente, uma goianiense também é legal e, entre outras, plantas que têm uma resistência muito maior. Mas, às vezes, eles nem futucam. Vocês podem até colocar plantas mais sensíveis ali dentro que eles não vão nem mexer, tá? Tudo é questão aí de adaptação e ver o comportamento individual de cada peixe. Substrato sempre arenoso. Ciclídeo gosta de substrato arenoso. E quero agradecer, mais uma vez, a um inscrito Henrique por ter dado essa sugestão para falarmos sobre o Green Terror. Muito obrigado, mais uma vez, tá bom, Henrique? Então, é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.